Música Eu fui uma puta, rejeitou os miseráveis Eu quero mandá-la, aquele pouco catalisa Presentei os ricos, clas bem dos pobres Presentei os ricos, clas bem dos pobres Pobre Pobre Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos mandá-lo O que é? Aqui não existe a pau, aqui não existe a pau Aqui não existe a pau, aqui não existe a pau Tudo bem Papai Noel, o velho da puta, rejeitou os miseráveis Eu quero mandá-la, aquele pouco catalisa Presentei os ricos, clas bem dos pobres Presentei os ricos, clas bem dos pobres 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 Mas nós vamos sequestrá-los e vamos mandá-lo O que é? Uau Aqui não existe a pau, aqui não existe a pau Aqui não existe a pau, aqui não existe a pau Aqui não existe a pau, aqui não existe a pau O que é? Uau Tchau, tchau.